Olá malta! Neste vídeo eu vou te explicar como podes transformar o teu rato num rato mais rápido que o Bolt. Mas antes de irmos ao vídeo, se tens gostado do conteúdo do canal, não te esqueças de subscrever e deixar um mega like. É grátis! Todos temos aquele rato que é super confortável, que a chip é perfeita para a nossa mão. Mas depois os skates, pá, a deslizar são horríveis. No meu caso eu estou a falar do G Pro Wireless. Tem uma chip perfeita para a minha mão, é super confortável, mas depois estes glides... Nossa, que bosta! E por isso, hoje vamos resolver este problema. Primeiro vou explicar-te o tipo de glides que existem, depois onde os podemos comprar e por fim mostrar como fazer a substituição e demonstrar aqui no G Pro Wireless. Então, falando de glides, skates ou pés de rato, como tu lhe quiser chamar, que são estes coisinhos aqui debaixo do rato. Neste caso são em PTFE, com o nome mais vulgar de Teflam, que é um material polímero sintético conhecido por ter um coeficiente de atrito muito baixo. Por outras palavras, desliza muito bem. Dentro dos PTFE, podemos ter vários tipos, sendo que os mais rápidos são os de grau virgem, que são 100% de PTFE, e por isso têm um coeficiente de fricção mais baixo e uma cor obrigatoriamente branca, como podemos ver aqui no caso do Módulo Wireless. E depois temos os que têm outra mistura de PTFE com outro material, como por exemplo a prata, geralmente serve para adicionar um pouco mais de controlo ao glide. Outro tipo de material que também é utilizado para fazer os glides é a cerâmica. Não tão usual como o PTFE, mas que oferece também um coeficiente de fricção bastante baixo. Mas não vou estar a abordar muito estes glides de cerâmica porque nunca testei nenhum. E as reviews que vi tanto são muito boas como más, por isso não quero estar a tirar conclusões erradas e vamos nos focar no PTFE. E agora que já sabemos os tipos de glides, vou falar de quais são as marcas mais conhecidas e onde podemos comprar os glides dessas marcas. Relativamente às três marcas principais que são as que devem considerar para comprar glides, são a Hyperglides, a Corpud e a Tiger. Os glides da Hyperglides são 100% PTFE e são provavelmente os melhores, mas também os mais caros para acompanhar a qualidade. Andam a rondar ali os 15€ por dois conjuntos de glides. E se formos ao site deles e para glides.net podemos ver quais são os rubindos na Europa, para evitar estarmos a pagar mais taxas e importes. E claro para o envio ser mais rápido também. Os segundo melhores são os Tiger Arc, sendo com melhor qualidade os Ice, mas que ainda não tem muitas opções erradas. E depois temos os Arc 2, que são geralmente os que têm mais opções e têm também um preço mais baixo. Sendo que a performance está muito próxima dos Ice e dos Hyperglides. Para identificarmos qual é a versão do Arc que estamos a comprar, como isto vem tudo em chinês, temos que ter atenção aqui a cor do adesivo traseiro. Neste caso é cinza, quer dizer que é um Arc 2. No caso de ser o Arc 1, não tem este adesivo e isto estará em branco. No caso dos Arc Ice, que são os mais recentes, este adesivo é refletor, conseguimos ver várias coisas nele e é assim que é identificado. Penso que os Ice têm também aqui a palavra Ice, por isso acaba por ser mais fácil de identificar. Mas neste caso, por isso tenham em atenção ter o adesivo cinza para não estar a comprar os Arc 1 em vez dos Arc 2. Para comprarem tem o site oficial, o itactec.com, tem a Amazon e a Aliexpress, que foi onde eu comprei estes. Se comprem na Aliexpress, tenham muita atenção com as cópias fake e vejam sempre a avaliação do vendedor e a quantidade de vendas que têm. No meu caso, eu comprei um vendedor com 5 estrelas com 100 e tal vendas e custou cerca de 5€, se não me engano. E por último temos os Core Pad, que são também 100% PTFE. Mas não é por vir em último que têm pior qualidade, são muito equivalentes aqui aos Arc 2. E são certamente superiores ao stock que vêm com o teu rato. Só vêm em último lugar porque são um pouco mais caros e têm basicamente a mesma qualidade que os Arc 2. Outro fato muito importante é que todos os Glides que referenciei têm as bordas arredondadas. O que ajuda a suavizar o movimento no mousepad e faz com que não sejam tão scratch e que acabem até por rasgar o mousepad. É uma coisa que tens de terem muita atenção, se compras outros Glides para além destes que eu referenciei, é que tenham as bordas arredondadas. Porque as bordas retas acabam por rasgar até o mousepad a certo ponto. Ah, e outro fator muito importante é a grossura do Glide, sendo que normalmente está entre os 0.6mm e os 0.9mm. Estas três marcas estão normalmente de acordo com os sensores dos ratos para que vendem, para as marcas para que vendem. E têm atenção esta grossura recomendada para cada sensor. Mas se fores comprar outra marca tenha-se atenção porque isso pode sacrificar o tracking do teu rato e vai acabar piorar do que melhorar. E agora vamos mudar aqui para a câmara de cima. Estou a brincar, não tenho câmara de cima, vou só pegar nessa e arrastá-la para aqui. Por isso vai haver aqui agora uma mudança de plano. Aqui temos então um pack Tiger Arc 2, como podemos ver logo aqui na frente. E na parte de trás, como tinha indicado, temos um adicivo cinza que indica que são então os Arc 2. Vamos abrir. No interior temos um pack com cinco Glides. Eu por acaso tinha a ideia que os Arc 2 vinham com dois packs, mas afinal vem só com um. Temos também uma toalhita com álcool para limpar bem o local onde vamos colocar os Glides. E é tudo. E agora vou fazer a substituição dos Glides do meu G Pro Wireless. Em que vou, não é este, é este aqui. Em que vou substituir estes Glides, muito finos e franquinhos. Aqui a Logitech falhou em grande. E vou substituí-los aqui por estes Arc 2. Para a instalação vamos precisar de algo fino para retirar os Glides. Neste caso eu vou estar a utilizar esta pinça. Até por ser fino ou suficiente. Depois vou estar a utilizar também um secador para ajudar a aquecer a cola dos Glides. para ajudar a descolar. Mas se vires que os teus Glides já estão soltos o suficiente, podes saltar este passo. É importante que quando estejamos a aquecer a zona dos Glides com o secador, cubramos o sensor só para evitar causar algum dano. E para o ar, lacemos assim estas ranhuras. Que é para onde vamos retirar o Glides, que é para facilitar a extração. Outro fator importante a terem atenção é que, neste caso, o Glides não saiu completamente. Ficou ainda aqui a camada de cola e, por isso, vamos ter que retirar também esta camada para depois colar corretamente este. Como podem ver... Para terem a certeza que eles estão todos corretamente retirados, pelo menos no G Pro Wireless, vocês têm de estar a conseguir ver os buracos dos parafusos. Se não estiverem a ver, é porque ainda falta retirar a parte da cola. Neste caso este já saiu completo, logo não precisarmos estar a tirar a parte da cola. Neste caso este já saiu completo, logo não precisamos estar a tirar a parte da cola. Agora vamos ter que usar aqui a toalhita para limpar a zona de onde retiramos os Glides, de forma a tirar toda a cola que ficou dos Glides anteriores. Neste caso, eu ainda fiquei aqui com um bocadinho. 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 Um bocadinho importante. Um bocadinho. colocar os novos glides. Temos que retirar este plástico para antes de colar o glide e agora é só colar. Estãoaspivados. E, está, naquele momento eu vou cambiar o fluxo. Eu vou colocar o fluxo para o Deputy Aventuração de Tarot no final. Aventuração de Tarot no final. Aventuração de Tarot no final. E, está, está. Aventuração de Tarot. Aventuração de Tarot no final. Afinal de Tarot no final da 2021. Como temos estas ranhuras para colocar os glides acaba por ser muito simples colocá-los porque eles vão acabar por encaixar exatamente no sítio certo e encaixando direitinho. Agora vamos lá fazer um teste e ver se eles estão a deslizar melhor do que estava anteriormente. Vamos lá. 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 Vamos lá.